Nós reunimos hoje aqui os embaixadores e também os adidos, adidos de defesa, de segurança, polícia federal, receita federal, que atuam em todos os países da América do Sul. Com exceção ainda, por enquanto, a Venezuela ainda não entrou nesse exercício, mas entrará em breve. Com o objetivo de, em primeiro lugar, traçar um diagnóstico do que ocorre em cada posto. E, em segundo lugar, no segundo tempo, estudarmos as formas de intensificar a cooperação entre todas essas agências no combate ao crime e também como integrá-las melhor, como buscar uma melhor cooperação entre as agências brasileiras e as agências encarregadas da segurança dos países vizinhos. De modo a termos, realmente, toda uma rede de trabalho conjunto entre nós e entre as forças brasileiras e as forças de nosso vizinho. Mudando de assunto um pouco agora, ministro, ontem, houve uma nova itamaratim em relação aos dreamers, essa questão das crianças, em relação aos dreamers, essa questão das crianças serem separadas dos pais nos Estados Unidos. Se não me engano, ainda existem 47 crianças separadas dos pais lá. Como que o Ministério das Relações Exteriores e os seus consulados nos Estados Unidos está tratando, orientando essa questão? Bem, os consulados nossos estão trabalhando muito intensamente, de várias frentes. Nós estamos, em primeiro lugar, buscando contato, já temos o contato em todos os abrigos. Nós sabemos exatamente quem está em cada abrigo. Em segundo lugar, a aproximação, comunicação entre essas crianças e as suas perspectivas famílias, para suprir, pelo menos através do contato, a distância física forçada àqueles foram submetidos. Em terceiro lugar, a assistência jurídica, orientá-los através das restrições jurídicas, como enfrentar os trâmites legais para obtermos a unificação familiar. Então, basicamente, são essas linhas de atuação que estão sendo desenvolvidas pela nossa rede controlada. Algum balanço em relação à situação dos momentos dessas crianças e como é que o governo está acompanhando isso, nesse aspecto mais específico da sua unificação? Bom, ontem houve uma decisão do presidente Trump de acrescentar alguma mudança nesse processo. Ele continuará a política de tolerância zero contra a imigração ilegal, mas não haverá mais a separação entre pais responsáveis e as crianças. Eles serão, hoje, os pais ficam detidos em determinado lugar e as crianças em outro. Agora, haverá uma, pelo menos, estarão sob custódia no mesmo lugar. O que já é, digamos, um alívio em relação ao trauma inicial que todos nós pudemos avaliar avaliar quando vimos as imagens na televisão daquelas crianças desesperadas se separaram dos pais. E agora nós vamos trabalhar com cada caso para resolver a situação legal deles. Ou ficam nos Estados Unidos, ou conseguimos que eles sejam admitidos nos Estados Unidos com seus pais. Alguns poderão querer ficar nos Estados Unidos com parentes, tios, primos, parentes que já estão lá, e outros voltar para o Brasil. O fato é que nós vamos acompanhar, continuar acompanhando cada um desses casos e acompanhando a implementação agora dessa decisão do presidente Trump de reverter essa medida que nós consideramos uma medida cruel. Há algo que muda na política externa brasileira em relação a isso? Quer dizer, porque isso, de uma maneira ou de outra, acaba escondo imigrantes brasileiros que tentam entrar nos Estados Unidos e se deparam com esse recrudescimento da política de imigração norte-americana. Esse problema não é novo, nem começa exatamente no governo Trump. Já veio de antes. Os primeiros casos de detenção e separação, detenção de adultos e separação dos crianças, já vêm de 2013. É claro que se intensificou agora, a partir exatamente da decisão adotada recentemente nessa política de tolerância zero de prender os pais e os responsáveis e separar os dos filhos. Mas é um problema que atinge toda a imigração. São mais de 2 mil casos. Os brasileiros são 40 e poucos. Agora, o nosso tratamento é diálogo com o governo americano. Nós temos aqui um setor com um trato de assuntos consulares e cada caso é tratado individualmente com muito carinho. Nós não queremos politizar excessivamente esse assunto, porque o nosso objetivo é atender as pessoas. Atender as pessoas a partir da presença constante, do aconselhamento. Há também algo muito importante que está acontecendo lá, que é nos Estados Unidos, que é a atuação dos conselhos de cidadãos. Nós temos em várias cidades onde há concentração de imigração brasileira, conselhos de cidadãos que estão prestando uma ajuda extraordinária na identificação de famílias, no acolhimento de familiares que vão lá visitar os filhos e cooperando, portanto, com o Ministério das Relações Exteriores. Agora, essa questão suscita um pouco a questão da legalidade e da ilegalidade de brasileiros no exterior. O que o Ministério das Relações Exteriores aconselha as pessoas, como elas vão viajar para outros países, os Estados Unidos, por exemplo, que é mais restritivo? O que as pessoas devem observar nessa estadia no exterior em relação a documentos que eles devem levar, a questão da legalidade, da legalidade? Como que o senhor vê isso e aconselha as pessoas? O conselho é tomar muito cuidado, obedecer a lei do país, não tentar burlar essa lei, evitar circuitos de coiotes, de agências de recrutamento de profissionais que, na verdade, têm o objetivo de levar as pessoas ilegalmente para lá. Quer dizer, é não facilitar, seguir exatamente as regras de imigração dos Estados Unidos ou de outros países. Aqui, como nós queremos que observe a nossa legislação. Porque, quando as ilegalidades são cometidas, às vezes, a corda arrebenta do lado mais fraco. O pai quer entrar clandestinamente com a criança, com o filho, e o trauma maior, quem acaba sofrendo, é a criança. Então, é preciso tomar cuidado, saber que os Estados Unidos agora têm uma política de imigração muito restritiva e que ele tem as suas regras. E é preciso que nós, quem quer entrar nos Estados Unidos, observem essas regras. E, por isso, o Ministério aqui está inteiramente à disposição das pessoas que queiram ter informações sobre exatamente tudo aquilo que foi requerido e necessário para o ingresso legal nos Estados Unidos.